Fala galera, zoeiro na área E hoje estou trazendo um vídeo um pouco diferente para o canal Que a galera me perguntou bastante ontem e hoje Qual foi a rotação que eu usei para o campeonato de pesca Que eu fiquei primeiro no Peixe Gloop Empatado com um rapaz lá que ficou no Baiacura E eu vou mostrar para vocês como foi na rotação Deixar a gameplay de fundo e comentar um pouquinho de como foi Esse campeonato que eu achei do campeonato de pesca E para mim foi bem tranquilo Eu caí no Pantano Gloop Caia sempre nesse barco Sempre dropou esse barco e essas varas de pesca Focava por debaixo da ponte para poder cair logo no buraco de peixe Focava em farmar bastante, não queria limpar a cidade e nem pegar kill nem nada Era óbvio que se alguém ruxasse o meu eu ia tentar pegar kill Tentar matar o cara para ele não me atrapalhar Mas a minha tática foi justamente cair aí A rotação aí era bem tranquila pegava pela esquerda e fazia sentido anti-horário né Pela parte do Pantano Terminava lá em cima lá onde jorra o glute ali né Onde a galera costuma tentar fazer os desafios de ficar vivo ali no final E como eu sabia que a galera ia focar muito no baiacura, no peixinho Que é mais fácil de dropar e de fazer mais peixes na mesma partida Eu falei, ah velho, para mim eu acho que o melhor vai ser o peixe glute Porque eu já conhecia esse local do mapa né Todo mundo a gente conhece Mas aí eu sabia que dropava muito peixe glute Que eu caí aí bastante para testar alguns locais para o campeonato, para a arena E aí eu sabia que dropava muito peixe glute Então eu foquei em cair aí justamente por isso Eu falei, ah, já que eu vou cair aqui eu vou focar no peixe glute né Porque baiacura é muito, qualquer buraco de peixe doura para baiacura velho É muito fácil Então, a minha cal foi essa velho E aí a rotação aí também é de boa, não tem B1 nenhum Se o seixo fechar muito longe tem como você está pescando né Se você só levar o peixe você consegue fazer a rotação Consegui fazer a rotação toda sem que trabalha em um... Mesmo se você tomasse dano o peixe enche muito e muito rápido Então era bem tranquilo Eu conseguia fazer a rotação em uns 7 minutos, 8 minutos, um pouquinho mais Dependendo se eu acabasse tretando com alguém né E também eu achei que foi bem de boa velho De vez em quando aparecia um Zé Ruela aí para tentar atrapalhar Acho que teve uns 3 ou 4 que foi de boa que me viu pescando e passou Teve uma outra galera também que caia aí para pescar, ninguém focava em ninguém Foi, eu achei bem tranquilo velho Eu acho que foi um pouco cansativo também para mim Tive que chamar meu irmão de sábado para domingo para poder revezar porque eu comecei a pescar 10 horas E só parei 10 horas da noite velho Porque quando eu vi a tabela eu vi que estava bem acirrado Eu e o cara logo no começo com questão de peixe gloop O que estava em segunda Aí eu queria tentar tomar uma distância boa dele né Tanto que eu só dormi 3 horas no final de semana inteiro velho De sexta para sábado só E aí eu e meu irmão meio que estava me usando né Para poder pescar bastante velho E mais foi isso velho Eu tentava rotacionar aí E depois que eu pegava os peixes tudo aí Que acabavam todos os buracos de peixe aí né Eu tentava me matar velho O foco era pescar e se matar e já iniciar outra Porque você tentar terminar a partida demora muito 15, 20 minutos de partida E tipo você ficava 15, 20 Pegava 15 peixe aí eu podia fazer tipo isso em menos tempo E já estar pegando o peixe de novo entendeu Então quanto mais rápido eu terminasse a rotação e me matasse Mais rápido eu pegava o peixe E é isso velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like Tem um vídeozinho bem rápido Também bem monótono É só para vocês verem mesmo a rotação Porque a galera perguntou E aí vamos ver aí né Quando o troféu chegar aí A gente vê se faz o unboxing aí Então é isso galera Valeu do seu like E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.